Galera, esse aqui é o porto do Huck, aqui no Rio Madeira. Olha a quantidade de dragas que estão sendo projetadas, sendo construídas aqui no Rio Madeira. Ali ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove dragas só dentro da água. Ponte do, a ponte lá ó, a ponte que dá acesso a Rondônia, ao Baitá, Amazônia. Olha aí ó, os rapazes trabalhando ali, a poiteira, a reta escavadeira aqui ó. Lá a usina, usina hidrelétrica lá ó, vou dar um zoom pra vocês. E o Madeira tá meio vazio. Esse aqui é o porto, porto do Huck. Várias dragas de ouro aí ó, que é onde eu trabalho aqui. Eu mesmo tô mexendo nessa que eu tô aqui, essa vermelha aqui ó, essa aqui é a tubarão. Esse aqui é a tubarão, acho que é a tubarão cinco se eu não me engano. Vai até a tubarão dez. Dez dragas ele tem. Ele é o desabocador. Aí ó. É cinco mil o aluguel galera, pra fazer uma draga aqui no Huck, cinco mil reais. Você paga por aluguel por mês. Cinco mil reais. Você que tiver interesse de fazer uma draga aqui ó. É cinco mil reais o aluguel. Você vai pagar aí por mês. E é mais ou menos aí uns noventa dias, cento e vinte dias pra fazer uma draga dessa. Tem que ter dinheiro pra fazer, tá ligado? Uma draguinha dessa aí no mínimo o cara vai gastar aí um milhão e meio. É muita grana, muita grana mesmo. É isso aí galera. Esse aqui é o meu trabalho. Fazendo um vídeo pra vocês aqui. Top, top. Esse dia o cara pegou um pirado do cu bem ali no meio do rio ali ó. Pegou com arco e flecha. Jogou com a mão no arpão. Se gostaram deixa o like, se inscreve no canal aí, compartilha o vídeo. E é nóis galera. Olha lá os prédios lá ó. Ali já é a cidade. Sete de setembro ali ó. Cainágua. É isso aí. Valeu galera. Fui. Fui.